Olha só, que legal aqui é um jogo de perguntas e respostas para que a equipe da UBS conheça um pouco mais sobre a área de atuação aqui na UBS da Trisidela. Letra A, dois, letra B, zero e letra C, um. Um, dois, três e já. Letra A, dois, letra B, zero e letra C, um. Um, dois, três e já. Letra B, zero e letra C, um. Um, dois, três e já.